Mas a gente queria também falar um pouco sobre a sua história, você deve ter muita coisa maravilhosa para contar. A gente falou mais de política até agora. É verdade, mas é ótimo, o papo é livre para a gente falar de qualquer coisa. A gente vai entrando na sua. Olha, minha história, minha história, eu acho que é uma história que eu tenho, eu faria de novo essa história se eu tivesse que escolher. Mudaria muito pouca coisa. Eu tive uma coisa gradativa, tive muita sorte sempre na minha vida e, mais que isso, eu soube aproveitar as oportunidades que eu tive. E a gente tem que agarrar as oportunidades que tem, muito. Tem que ir até o fundo delas. Se deu errado, deu, mas, se não, você fez o possível. Então, eu venho de uma geração privilegiada, né? Vem de uma geração, você vê, que faz até hoje a MPB, a música brasileira, com muita galhardia, com muita força, com muita elegância. Você pega 20 nomes, assim, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Djavan, Maria Bethânia, Gal Costa, Simone, enfim, uma infinidade de artistas que fizeram, marcaram o seu DNA na música brasileira e continuam ainda aí na batalha boa, né? Eu me incluo nessa geração, uma geração que veio de um Brasil gostoso, de Juscelino Kubitschek, de Brasília, da indústria automobilística, do futebol crescendo, do cinema novo, da bossa nova, do João Gilberto, do Niemeyer. Eram grandes figuras brasileiras, né? Era um Brasil bonito, né? Não era um Brasil brega, como é hoje, né? Então, essa geração veio daí. Nós não somos privilegiados, grandes artistas. Nós somos artistas, como tantos têm hoje ainda. Quem sabe nas favelas, em todos os lugares. Tem aí quantos Chico Buarque tem, ou quanto Gilberto Gilberto. Então, tem. Acontece que nós tivemos essa chance histórica de poder aprender, ao mesmo tempo, uma música brasileira que era bonita, era bem feita, com o Tom Jobim, com o João Gilberto, com o Baden Powell. Nós viemos daí, na arquitetura Niemeyer, no Glauber Rocha, no Cinema Novo. Então, eram grandes nomes. O Brasil florescia em todos os lugares. Pelé. Era um Brasil, assim, com... Tinha um estadista, que era o Serino Kubitschek. Então, a minha geração... O sentimento patriota era mais aflorado, né? Era um Brasil mais gostoso de ser brasileiro. Então, Brasília sendo capital nova. Então, a minha geração veio daí. Nós temos uma força muito grande musical por causa disso. Aí, as coisas foram acontecendo. Eu fiquei muito amigo do Chico Buarque. Logo de cara, um dos melhores amigos, ainda somos. Fui para a Itália com 18, 19, 20 anos. Fiz um sucesso com o Jorge Benjó. Logo, bem jovem, que maravilha. Lá fora está chovendo. Aí vai. Aí fui para a Itália, voltei da Itália, já com uma certa experiência, e encontrei, assim, de mão beijada o Vinícius de Moraes, com 22 anos de idade. E eu já tinha uma certa bagagem para poder encarar esse poeta, né? Sim. Aí eu comecei a compor com ele de uma forma muito intensa. Foram 10 anos de parceria. E onde eu dei a ele o que ele precisava, que era a juventude, o vigor e tudo. E ele deu para mim o que eu mais queria e precisava também, que era o know-how de vida, de poeta, de experiência, né? E o aval do Vinícius, né? Então, fizemos mais de 130 canções, mais de mil shows na época juntos. Então, foi uma... Daí para frente, quando o Vinícius faleceu, eu estava com um caminho muito sólido, né? Aí veio a aquarela, veio as músicas infantis, o caderno, naquela época toda pós-morte, né?